Pessoal, temos novidades envolvendo o DC e isso daqui é uma novidade muito grande e que muda completamente como que a gente enxerga o universo DC que está nos cinemas. Isso porque o James Gunn falou no Twitter dele o que ele planeja colocar dentro do DCU a partir da gestão dele. E aí, gente, ele comentou que o que vai fazer parte do DCU no futuro são os filmes, as séries, animações e videogames. Então, gente, isso daqui muda tudo. Porque assim, pode parecer meio aleatório, mas na verdade é muito grande. E eu vou explicar para vocês esse novo universo da DC que está na área de entretenimento da DC. Então, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate like, o bate comentário que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado. Isso daí que vocês estão vendo é o mapa do multiverso da DC. Esse é o mapa clássico do universo DC que foi criado pelo Grant Morrison e que a gente se acostumou a ver nas HQs. Porque esse mapa do universo da DC, que na verdade é o mapa do multiverso, porque você tem todas as 52 terras, mais os outros elementos do universo DC. E bem, por que esse mapa aí é importante e eu estou mostrando ele? É porque ao longo da história da DC, a gente se acostumou a ver multiverso e o universo DC desse jeito. A gente sempre viu isso daí. Existe uma Terra, tem a Terra 1, a Terra 2, a Terra 52, a Terra 53, etc. Mas sempre existiu um multiverso da DC. E o James Gunn, nos tweets desse final de semana, ele deixou muito claro que tudo que for produzido pela DC Entretenimento, que está sob o guarda-chuva dele e do Peter Safran, estará no DCU. Então quando você tiver um novo videogame, como esse da Mulher Maravilha, ele vai estar no DCU. Quando você estiver vendo uma nova animação, vai estar dentro do DCU. Então assim ó, eu acredito que o que ele vai fazer é um novo mapa da DC. A gente vai ter dois multiversos da DC. Vai ter o mapa do multiverso do entretenimento, fora das HQs. E a gente vai ter o multiverso da DC Entretenimento. Todo mundo pensava que poderia ser só o multiverso da DC. E eu comecei a ver tudo desse jeito com esse tweet do James Gunn. Mas Peter e eu não estamos nem no controle dos quadrinhos. Apenas filmes de DC Entretenimento. Então o James Gunn, ele não tem o controle do multiverso da DC dos quadrinhos. E a gente, por dedução, já poderia dizer que sabia disso. Só que a gente entendia que o mesmo multiverso que tinha nos quadrinhos, seria o mesmo multiverso que a gente teria nas animações, nos filmes e nas séries. E esse tweet do James Gunn me deixa quase com certeza que não. Que ele não quer se meter no que está nos quadrinhos. Ele quer fazer o dele, com liberdade dele. E é por isso que ele está fazendo o seu mapa do multiverso da DC. Isso significa que podem existir no futuro duas Terras 2. A Terra 2 dos quadrinhos e a Terra 2 da DC Entretenimento. E isso sim muda tudo, porque nem a Marvel é desse jeito. O multiverso da Marvel é o multiverso dos quadrinhos. As pessoas ali na Marvel, às vezes, ficam debatendo qual que é o número da Terra do MCU. Porque o Kevin Feige já falou que é 616, mas que isso não faz muito sentido, porque a 616 é a Terra dos quadrinhos. Mas é um fato que o UCM da Marvel está dentro da mesma bolha do multiverso da Marvel. O DCU do James Gunn não vai ser isso. E isso é muito bom para a DC, porque ele vai ter ainda mais liberdade para fazer o que ele quiser com o universo dele. Sabe como que na franquia do Dragon Ball tem o cânone do mangá e tem o cânone do anime? São duas coisas diferentes, mas ambos são cânones dentro do seu próprio universo. É isso que vai acontecer na DC. Tudo que a DC Entretenimento produzir, seja videogame, seja filme, série ou animação, vai cair no multiverso da DC Entretenimento. Enquanto que o pessoal dos quadrinhos vai ter total liberdade para eles fazerem o que eles quiserem com o cânone clássico da DC. E quando você começa a enxergar desse jeito, tudo faz mais sentido. Porque o Zaslav falou que o James Gunn estava escrevendo a Bíblia do Universo DC. Claro, ele não está fazendo só o planejamento dos 10 anos dos filmes que ele está fazendo. Ele está criando as bases do universo inteiro dele. O planejamento não é só a Terra do DCU, a Terra do Live Action Cinema. É o planejamento de tudo. Porque ele está vendo o DCU como um multiverso. O multiverso da DC Entretenimento. Então vamos supor que a Terra 1 do DCU seja a terra dos filmes live action. Beleza, essa é uma terra, é cânone do DCU. O jogo da Mulher Maravilha que vai sair daqui a alguns anos. Pode, por exemplo, estar na Terra 3 do DCU. Não vai ter uma conexão direta com os filmes live action, mas vai estar no multiverso da DC Entretenimento. Então, se o James Gunn quiser, todo o Tomorrowverse pertence ao DCU. Não necessariamente cânone para a terra dos live action do DCU, que a gente está dizendo aqui que é a Terra 1, por exemplo. Mas, sei lá, a Terra 5 do DCU. E todo esse mapa do multiverso, que na minha opinião é dificílimo de fazer, é o que ele está fazendo. Claro, ele também está fazendo o planejamento das produções do DCU, da Terra 1 principalmente. Mas ele já está nomeando tudo que ele quer que fique no multiverso dele. Então, assim, ó, eu não duvido que ele chegue numa Comic-Con e ao invés de mostrar um cronograma, ele mostre o mapa do multiverso da DC. Ou talvez até antes. Porque, assim, ó, perguntaram pra ele se vai ter alguma novidade do DCU que ele está fazendo até a Comic-Con. E ele disse que provavelmente vai ser até antes da Comic-Con. E por causa disso, gente, nada sai da minha cabeça que ele vai fazer tipo o mapa Grand Morriston, só que englobando só as produções de entretenimento da DC. E a grande vantagem dele fazer tudo isso é que ele vai poder controlar a narrativa multiversal do DCU dele. Então, quando chegar um evento de crise nas infinitas terras, ele sabe com quem que ele pode contar e quem que ele não pode contar. E ele poderia, com esse poder, fazer um teaser de uma crise nas infinitas terras no próximo jogo da DC, esse do Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Suponhamos que esse jogo termina com um anti-monitor aparecendo e expandindo, derrotando as terras do multiverso. Essa poderia ser a primeira terra que ele iria matar. Claro, tudo isso é suposição. Mas o que eu estou dizendo é que ele pode criar hype olhando todas as mídias da DC. Se ele quer fazer um super, hiper, mega evento, e esse evento supostamente for crise nas infinitas terras, ele pode e provavelmente vai usar o multiverso da DC pra dar esse hype. Então, gente, eu acho isso realmente muito grande, porque todo o controle do universo estará nas mãos dele. É um pouco diferente do Kevin Feige. O Kevin Feige, claro, ele é o presidente da Marvel Studios. Mas como o universo dele contempla as HQs, ele não pode mexer nas HQs. Então ele pode mexer no máximo até um pedaço do multiverso dele. Como o James Gunn está se propondo a fazer um novo multiverso que não engloba as HQs, ele está incluindo tudo que ele tem direito e poder sobre. Tudo que ele e o Peter Safran controlam na DC entretenimento. Então, se ele quiser começar a fazer um super, mega evento, começando pelo Tomorrowverse, que envolve a destruição das terras pra algum ser intergaláctico do mal da DC, destruindo o Tomorrowverse, e depois indo pra CW, destruir as terras da CW, pra um dia eventualmente chegar na terra principal da DC dos cinemas, ele pode. E será que ele não vai querer fazer isso? Porque olha, cara, eu acho uma ideia sensacional, acho que poderia dar muito certo. Ah, Gabriel, mas eu quero que fique só tudo numa única terra. A terra do DCU principal. Gente, se essa minha teoria estiver correta, é ainda melhor, porque a gente vai saber o que é terra 1, a gente vai saber o que é terra 2, a gente vai saber o que é terra 3, a terra 52 mil. Com certeza o James Gunn tem noção que 90% das produções que ele encaixar do DC Studios vão ter que ser da terra 1. Agora, ele também disse que algumas produções vão ser canon, outras não vão ser canon. E aí ele pode estar se referindo à terra principal do Live Action. Mas isso não significa que não seria canon pro multiverso que ele tá criando. Então, eu não duvido que a gente tenha um novo mapa do multiverso 1, que é o multiverso dos quadrinhos, e o multiverso 2, que é o multiverso da DC Entretenimento. E a DC, em algum momento, divulgar isso, pra gente ficar louco explorando as possibilidades de crossover. Mas, assim, se o James Gunn, de fato, fizer isso, e ele divulgar esse mapa, amigo, ele vai ter feito o negócio mais impossível que eu sempre quis ver na DC. Porque eu sempre quis ver essa organização multiversal de produtos de entretenimento Live Action organizado. Porque eu sempre achei uma bagunça. Por exemplo, o Arrowverse. Que o Arrowverse chega ali e fala que a terra do Michael Keaton é a Terra 89. Quem, em santo grau, da DC, deu permissão pra eles dizerem que aquela terra do Michael Keaton é a Terra 89? Não sei, tá ligado? Eles só chamaram de Terra 89 porque o filme foi lançado em 1989. Entendeu? Eles não consultaram uma bíblia da DC e viram Ah, a terra do Michael Keaton é a Terra 89. Beleza. Não, ninguém sabia. É isso que eu quero que eles resolvam. E é uma das coisas que eu mais quero. De verdade. Porque, assim, eu sei que isso é coisa pequena, mas eu quero saber se a série da Stargirl tá no mesmo multiverso da DC, sabe? Eu imagino que sim, mas eu também gostaria de saber de qual terra. E sem falar que dá um senso de organização. Você poderia colocar no seu pôster, super bonitinho, lá no canto esquerdo, que aqui, ó, Terra 1, Stargirl, Terra 7, Flash, Terra 8. Ah, Gabriel, mas falaram lá no série do Flash da CW que é a Terra Prime. Todo mundo que tá dentro da sua terra acha que a sua terra é a Terra Prime. O que importa é que quem tá falando de forem, nesse caso, é o James Gunn. Então, se o James Gunn tá falando que a terra do Flash da CW é a Terra 8, quem vai se importar com o que falaram dentro lá da nomenclatura da série do Flash? Até porque não faria diferença, é só uma terra, tá ligado? Ainda mais pós-crise nas infinitas terras da CW. Ah, Gabriel, mas colocar junto CW é muito bagunçado. Então, não coloca CW, o que eu queria mesmo ver é esse mapa. E ele colocando ali bonitinho, ó, Terra 1. Terra onde tem Batman Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot. Aconteceu tais eventos nesses filmes aqui e isso é Terra 1. Terra 2, a terra do Superman Christopher Reeve. Terra 3, a terra do Batman Michael Keaton. Terra 6, a terra do Batman The West. The Batman, não, The Batman é Terra 11. E ele pegar isso, todos os produtos de entretenimento que a DC já fez, TV, live action, games e filmes e séries, colocar no papel. Pô, será que é difícil fazer isso? Quero dizer, é difícil, mas não é impossível. Porque assim, talvez fundamentalmente não mude tanto, porque Stargirl sempre esteve numa outra terra do Flash. E todo mundo sabia disso. Mas assim, pessoalmente pra mim, eu gosto quando eu sei onde que as coisas estão. porque dá um senso de pertencimento muito maior. Você sabe, você olha pra lá, você olha pra cá, e você sabe que tudo isso pertence a um todo. Hoje a gente olha pra Stargirl e a gente não sabe se ela pertence ao todo do DCU. A gente supõe que ela faz parte. E eu gostaria de saber, em definitivo, que ela faz parte. Mesmo que seja numa outra terra, mas dentro do multiverso. Porque daí, quando eles forem fazer um evento de crossover, de crise, com todas essas terras, eu sei que ela pode aparecer, na qual eu iria gostar demais. E outra coisa, assim, uma fundamental que eu quero ver no universo do James Gunn, eu quero ver a maldita Source Wall. Eu quero ver isso aparecer lá em Vector. Eu quero que um personagem da DC, seja o Lanterna Verde, seja o Superman, seja o Darkseid, não importa, eu quero que alguém tente chegar na maldita parede da Source Wall e tente atravessar a parede pra ver o que tem do outro lado. Nos quadrinhos nem existe mais Source Wall, mas no multiverso dele pode ter. E pelo amor de Deus, Source Wall é um dos maiores conceitos de todos os tempos. Mantenham Source Wall, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, mantenham Source Wall. Mas essa é a beleza do planejamento do James Gunn. Porque se ele tá falando de multiverso, ele em algum momento colocou ali, Source Wall. Não, Source Wall existe, é uma parede que consiste pra separar o limite do cosmos. Deus tá ótimo. E se aparecer a bendita Source Wall no mapa, que eles supostamente poderiam divulgar pra gente, maravilhoso, perfeito. Porque daí eu vou ficar hypado em todos os níveis. Hypado pra Terra 1, hypado pra Terra 2, hypado pra Nova Gênesis, hypado pra Apocalypse, hypado pra Source Wall, pra O.A., pra tudo. Pra tudo. Então, eu sei que talvez pras pessoas de fora isso não seja assim, tão importante, mas cara, pra mim é. Porque isso é uma coisa que eu sempre quis ver, sempre. Mas que em vários momentos eu achava muito impossível de fazer, porque contemplar as terras dos quadrinhos é uma tarefa ingrata. É muita terra no multiverso dos quadrinhos. E por causa disso, eu sempre achei que ia ser impossível fazer. Porque daí você não tem que catalogar 30, 50 terras, você tem que catalogar 500. Mas se você tirar os quadrinhos e limitar a só a área do entretenimento, TV, filme, cinema e animação e os games atuais, aí você consegue fazer. Não é tanta terra assim. Com umas 50 terras, você praticamente já formou todo mundo aí. Então assim, cara, pra mim seria o sonho, 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 sonho ter o mapa do multiverso da DC. E que o James Gunn faça esse mapa e que ele divulgue esse mapa. Porque, ah, esse dia, esse dia vai ser o dia que eu vou surtar pra uma das coisas mais beabás de multiverso que eu sempre quis ver. E eu, cara, eu acredito muito nessa teoria. Ah, eu acredito muito. Mas bem, gente, isso daqui é só a minha teoria, é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo sobre a questão de tudo estar conectado no DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.